Os bandidos traficantes, eles tentam de todas as formas, né, para transportar as drogas. E esse aqui tentou fazer algo assim inusitado, mas se deu mal. Chega a ser até cômico, né, quando a gente vê esse desfecho que a polícia consegue aprender. É que na cidade de Governador Valadares, ali no norte de Minas, a Polícia Militar de Minas Gerais, ela prendeu cinco pessoas com idades entre 28 e 45 anos, transportando 27 barras de substância de pasta base de crack em um carro funerário. Os policiais militares receberam a denúncia anônima de que um carregamento de drogas chegaria a uma residência em Governador Valadares, transportado pelo veículo específico, ou seja, um carro funerário. Ao chegarem ao local, os militares visualizaram o carro e o indivíduo fazendo escolta. Ao aproximarem e realizarem o cerco, a guarnição visualizou uma parte da droga e alguns suspeitos na tentativa de fuga. Após as buscas na residência, foram encontrados outros autores e o restante da droga. Se deram mal, Paulo. Se deram mal, o crime não compensa, coisa como a gente diz aqui sempre. Não compensa algum, né?